Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. 200% do CDI, mais que o dobro da poupança. O dobro do que o Nubank está pagando para os seus clientes. O dobro do que o Mercado Pago paga para seus clientes. O dobro do que os grandes bancos pagam para seus clientes. Só no PagBank, 200% do CDI, com liquidez diária, com resgate até um dia. Vale a pena? É seguro fazer investimento no PagBank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, o PagBank está pagando para seus clientes que fazem investimento a este fundo, esse CDB, que rende 200% do CDI, mais que seus concorrentes. Um fenômeno de investimento junto ao PagBank. No entanto, você sabe que o PagBank pode, a qualquer momento, também retirar esse fundo de investimento. Como já aconteceu, de ter outros e eles tiram, colocam outros, né? E não sabemos até quando esse CDB vai se manter pagando 200% do CDI. Mas é um belo de um investimento para quem está aplicando junto a esse CDB. No entanto, tem algumas regrinhas que eu queria explicar para vocês. Quanto mais tempo o meu dinheiro ficar parado junto ao CDB ou aos CDBs ou às rendas fixas que eu faço nos meus investimentos, melhor seria a minha rentabilidade e menor seria a minha taxa que eu estaria pagando de encargos ou impostos junto a este CDB, no caso que eu estou falando do PagBank. Então, a regra é o seguinte, quanto mais tempo eu manter o dinheiro, menor seria os impostos que eu pagaria para o governo, tá? No entanto, por esse CDB de 200% do CDI, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, ele tem uma rentabilidade de 200% do CDI, o risco é baixo, logicamente. Ele é garantido pelo Banco Seguro, que é a empresa do PagBank, do PagSeguro. E ele tem a garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege em caso de uma perda do seu dinheiro ou extravagância do banco, falências e outros afins, tá certo? E o vencimento desse CDB é para 3 meses. Ou seja, se você manter durante os 3 meses os 5 mil reais que você aplicou, ou 1 real, 1 real ao mínimo, tá? Ou os 5 mil que é o máximo que você colocou, você teria o vencimento de 3 meses. Ou seja, em 3 meses ele é resgatado, o dinheiro vai para a sua conta, você é obrigado a reaplicar de volta, tá certo? Vamos supor que isso aconteça. Você pagaria então de impostos, porque você manteve o dinheiro apenas 3 meses, 22,5% da alíquota de imposto de renda. Ou seja, você pagaria de imposto de renda 22,5%, porque até 180 dias você vai pagar 22,5%. E como o CDB, o resgate, é no máximo em 3 meses, você pagaria, querendo ou não, 22,5% de imposto sobre os seus rendimentos, tá certo? Lembrando que o imposto de renda é cobrado apenas sobre os rendimentos que você fez das aplicações, tá certo? Então, se aplicou 5 mil, teve o rendimento ali durante esses 3 meses, você vai pagar o imposto de 22,5% sobre o rendimento que aconteceu, tá ok? Se você colocasse, se você fizesse o investimento para 181 a 360, você pagaria 20%, 361 dias a 720 dias, 17,5%. E acima de 721 dias, você pagaria 15% de imposto. Então, neste caso, desse CDB do PagBank, você não teria a opção de não pagar o imposto máximo, que é 22,5%. Vamos supor que o PagBank não retire esse CDB de 200% e ele mantém por anos aí. Ou seja, a cada 3 meses, você é obrigado a recolocar o dinheiro de volta, caso queira, neste fundo de 200% CDI. Porque em 3 meses, ele resgata, ele deposita o dinheiro na sua conta, vai ficar lá na sua conta corrente, você é obrigado a realocar de volta para esse CDB, caso assim tenha interesse. E a cada 3 meses, você vai pagar 22,5% sobre os seus rendimentos, tá certo? E o resgate, logicamente, é diário desse CDB, tá certo? Leandro, vale a pena? Valeria a pena, logicamente, se você fizesse um investimento como esse e deixasse a longo prazo para não ter que pagar essa alíquota alta, né? Só que o PagBank, ele tem outros CDBs, por exemplo, paga menos que 200% CDI, mas ele te dá um prazo maior, por exemplo. Você teria a opção aqui de ter aí um CDB com 175% do CDI com o prazo de um ano, tá? Você teria 175% do CDI com o prazo de um ano, e um ano você pagaria, então, com 371 dias de impostos, 371 dias a 720, você pagaria, então, 17,5%, ou seja, de 22,5% para 17,5%, já é uma grande coisa, né? Só que se tivesse superior a 721 dias, que não tem no caso, seria a menor alíquota de 15%. No caso do PagBank, seria, então, 17,5% se você mantivesse com 361 dias ou mais, tá certo? Só para que vocês entendam, eu usei aqui o calculador de renda fixa para poder fazer esse cálculo aqui, e nós chegamos aqui à conclusão, um CDB do PagBank, vamos supor que rendesse durante um ano, o 5.000 aplicado, 340 reais bruto, ok? 5.340 para 12 meses, tá? 5.000 apliquei, para 12 meses eu teria 340 reais. 5.340, 361 dias eu pagaria 20% de impostos, então, o meu rendimento líquido seria 272 reais, e eu teria, então, um dinheiro para resgatar do PagBank, 5.272 reais neste caso. Então, a minha alíquota seria de 20% se eu resgatasse com 361 dias, tá certo? Isso no pós-fixado, já no pré-fixado ficaria 335 de rendimento bruto, 35 reais de impostos de 20%, rendimento 300 reais, eu teria 5.300 líquido para resgatar junto ao PagBank se tivesse o pré-fixado, tá? Ou se tivesse o pós-fixado, seria um dos dois aqui que eu teria como exemplo no PagBank, tá certo? No entanto, se o PagBank retirar o valor com 361 dias, eu pagaria 17,5%, se ele depositasse o dinheiro com 365 dias, por exemplo, seria 17,5% de encargos, tá? Se ele retirar com 360 dias, eu iria pagar, então, 20% de imposta, ok? Leandro, vale a pena fazer investimento no PagBank? Gente, quanto mais tempo você manter dinheiro junto à sua conta digital, é interessante, né? O PagBank tem CDBs bons, como eu estou mostrando para vocês, tá? Só que o que pega aqui é os encargos, que você vai para os impostos sobre os seus rendimentos, que não tem como escapar, porque o prazo no máximo é 361 dias, ou seja, tanta modalidade de 200% CDI, que com 3 meses você paga o maior imposto, quanto o maior deles, que é 12 meses, você vai pagar também. Então, você não escaparia da taxa superior a 721 dias, porque não tem, né? Então, os 15% de imposto de renda você não pagaria, porque você não conseguiria chegar a esse perfil, porque o PagBank não tem essa modalidade para a quantidade de anos mantendo o dinheiro aplicado, tá? Então, o máximo é 12 meses. Só que, além disso daqui, você tem a possibilidade, né, no caso, de aplicar nos CDBs do PagBank, quando aparecer o selo do cartão, conforme eu estou mostrando para vocês, você pode pleitear o cartão de crédito do PagBank, de graça. O cartão Visa Classic Internacional, sem anuidade nenhuma. É um cartão de crédito que o banco seguro, que é o PagSeguro, vai dar para você, caso você faça investimentos nesses CDBs que tem este selo do cartão do PagBank. E aplicou nesse selo, o dinheiro vai ficar mantido por algum período, tá? Então, você vai escolher aí seis meses, no mínimo, um ano, e após você resgatar o valor, você pode passar por uma nova análise de crédito e não perder o limite. Manter o mesmo limite que tem, ou dar uma diminuidinha, ou aumentar. Vai depender do seu score, vai depender do seu relacionamento, vai depender da análise de crédito que será feita sobre você. Mas, de antemão, você teria os investimentos bons dos CDBs do PagBank, um dos melhores do Brasil, e teria um cartão de crédito que não tem anuidade Visa Classic Internacional, também. Já a taxa Petax deste cartão é de 5% para uso fora do Brasil, tá certo? Então, está competitivo perante o que o mercado faz também. Então, não é nada alarmante do que acontece fora do PagSeguro. Os grandes bancos cobram isso também, outros bancos cobram isso também. Então, está dentro das normalidades do que é cobrado perante a um cartão como este, sem anuidade Classic Internacional da Visa, tá certo? E lembrando, caso você queira abrir uma conta, solicitar as maquininhas do PagSeguro, inclusive o telefone, este telefone que é o fone, o smartphone do PagSeguro, lançamento, é 3 em 1, né? É o telefone celular, é uma maquininha de cartão e um banco digital na palma da mão, tudo em 1, 3 em 1, aqui do PagSeguro, tá certo? Já lançamos o celular aqui duas vezes no canal, um sucesso total. O link fica aqui embaixo do vídeo, pra abrir a conta também aqui embaixo do vídeo, e pra solicitar o cartão da conta é inteiramente grátis. Já o cartão de crédito, basta fazer investimentos com o PagBank, escolher o selinho e aplicar junto aos CDBs do PagBank, ou trazer o salário pra cá, esperar 3 meses o dinheiro caindo na conta e pedir o cartão também. São as opções de ter o cartão de crédito do PagBank totalmente grátis, ou usando a conta no dia a dia e esperar ser analisado pelo PagSeguro, pelo PagBank, e ser aprovado ao cartão de crédito, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alta Renda